Fala pessoal! Chabalak, sejam bem-vindos a um vídeo de... é aviso, isso não é um aviso, é praticamente um aviso. Estamos em Super Bomberman 5 porque sim, ele é legal, ele é supimpa. E o aviso é o seguinte, temos agora uma programação chapolística do canal, a qual eu estarei passando pra vocês nesse exato momento. Olha que coisa maravilhinda, não é mesmo? Enquanto eu tento matar gente com bombas, é algo muito... muito informativo eu posso dizer isso. De qualquer forma, a programação é o seguinte, de segunda a sexta a gente vai tentar, eu digo tentar porque é uma programação meio vaga, não é mesmo? Mas a gente vai tentar fazer vídeos diários, olha que maravilha. Eu ainda não sei exatamente se vai ser apenas um, ou vão ser duas séries, ou apenas uma série, e aí vocês podem dizer nos comentários o que vocês acham melhor, tipo fazer só um jogo de uma vez, cinco vezes por semana, ou ir alternando, né, entre os dias de semana, entre dois jogos diferentes. Aí vocês dizem o que vocês... ah, sério que eu fiz isso? Aí vocês dizem o que vocês acharem melhor, matar aquele cachorrinho, se lascou-se, haha. Mas é... e... sábado, sábado eu vou tentar fazer lives no YouTube, É... mas por que você faz lives no YouTube e o Twitch é tão bom? Então, o Twitch eu também tô lá... ah, você... ah, noob! No Twitch, eu também... ah, eu não devia ter feito isso. No Twitch eu também tô fazendo lives, aliás, com mais frequência ainda. Lá vão ser lives, vou tentar fazer todos os dias, obviamente, mas... Como eu disse, tentativa... nossa, todo mundo se matou, sensacional. É, lá vai ser mais tentativas, tipo diárias mesmo, pode ser que... Pode ser que sim, pode ser que não, mas vou tentar fazer sempre todo dia, é a ideia. É... umas 6, 7 horas da noite, mais ou menos, por aí. E no sábado eu vou tentar fazer sempre também no YouTube aí, no caso. Também no mesmo horário, umas 6, 7 horas da noite. E aí, durante a semana, vídeos e projetos detonados, como a gente já conhece. E no domingo vão ser vídeos especiais. Ah, mas como vídeos são especiais? Nossa... acho que é a puberdade. Nos 25 anos. Mas é... a voz ficar esquisita. De qualquer forma. Ah... isso foi totalmente irrelevante ao assunto. Mas é... a ideia... Nossa, eu não consigo fazer isso. Por que que eu não consigo fazer isso? Eu não sei. Tô meio bugado aqui. Porque eu vou tentar falar em concentração. Eu escolhi o péssimo jogo pra fazer isso, aviso. Mas é... a ideia é essa daí. Então, domingo vão ser vídeos especiais. Como já tá rolando os 101 jogos de Super Nintendo, vou tentar fazer outros jogos com uns scripts. Assim, como a gente tinha no Café com Chaps, que lembra daquele canal. Que eu abri pra fazer coisas diferentes. Mas, no fim, eu abandonei porque... Não é... não é organizável ali. Tipo, ter dois canais é meio complicado pra se organizar. Então, eu preferi juntar tudo num só. Porque querendo não... games aqui. Então, em geral. Os detonados quanto... Coisas com um script e tudo mais. Mas, a ideia era mais ou menos essa daí. É tentar organizar, pelo menos durante a semana, os... as jogatinas, né? Tipo, durante a semana, como eu já disse. Projetos detonados. Opa! Ah, quase. Quase que eu consigo. Ih, rapaz. Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir. Vai dar draw essa desgraça aqui. Se ele não ficar quieto no lugar dele. Ah, meu Deus. Sai. Isso, morra, morra, morra. Opa! Ok. Um pontinho pra mim. Mas, essa que é a ideia. Principalmente vai estar aparecendo na tela as coisas que eu estou dizendo. Toda bagunçadamente aqui. Mas, é. Tipo, segunda, sexta. Projetos detonados. Aí, vocês dizem se vocês acham bom. Tipo, um jogo só ou dois, no caso. É... Sábado, lives no YouTube. Domingo, vídeos especiais. E... Durante a semana, lives no Twitch. E é isso aí. Ah, mas como vai funcionar as lives no Twitch? Vamos ter o mesmo esqueminha das lives que eram no YouTube. Obviamente. Ah, meu Deus. Eu fiz péssimas escolhas. Ok. Basicamente, era isso. É isso, basicamente. E é isso aí. Se você não... Não... Ah... Mas, Sepola, como que eu vou saber de tudo isso que você está... Ah, seu infeliz. Como eu vou saber de tudo isso? Na descrição do vídeo, você pode entrar no nosso grupo do... Do Facebook. Também no grupo do Discord, que a gente tem também. Lá sempre é postado o Discord e no Facebook. Sempre são postadas todas as coisas que acontecem. Eu não vou voltar, né? Eu deixei no normal isso aqui. Eu não devia ter deixado normal. É, eu vou morrer. Oh, droga. Vai, vai, vai. Última bomba, última bomba. Uh, quase que eu não volto. Mas tudo bem. Mas é isso aí. Tem aí na descrição o grupo do Discord e o grupo do Facebook. Pra você acompanhar todas as novidades. E as coisas que estão acontecendo. E é isso aí. Acho que tá bom, né? Vamos ver só quem vai ganhar isso aí. Eu tô apostando no azulzinho. Vai, azulzinho. Vai, azulzinho. Vai, azulzinho. Vai dar draw, essas garças, não vai? Vai dar draw de novo. Meu Deus. Deixar os todos no mesmo... Vai dar draw de novo. Ai, ai, ai. Esse jogo é demais. Mas é isso aí. Obrigado por assistir. Falou, falou. Falou, falou. Falou.